Não adianta, a mulher é assim, não pode ver uma placa de promoção que entra na loja e sai comprando tudo que vê pela frente. Aí chega em casa e se arrepende. Pois é, mas hoje no Espelho Meu eu vou dar dicas pra você aproveitar as promoções e comprar coisas que valem a pena. E quem vai nos ajudar é a Gabriela. A loja que ela trabalha tá com 50% de desconto. Gabi, me fala um pouquinho dessa rotina em época de promoção. Nossa, é uma loucura. Que mulher que não gosta de promoção, né? E a gente compra mesmo. E como é que vocês fazem na hora de passar uma orientação pra um cliente pra ele não se arrepender? É, a gente se preocupa muito com isso, porque promoção não tem troca. Então a gente orienta o cliente a comprar exatamente o que ele vai usar pra peça não ficar parada no guarda-roupa. Gente, é essa orientação que eu preciso, né? E você também. Quais são as orientações que você passa? O importante é escolher peças que você pode usar o ano inteiro. O jeans, por exemplo. Short jeans, camisa, colete, a calça jeans. São peças atemporais que você usa em qualquer estação. E como é que a gente faz pra aproveitar uma peça que é cara de uma estação, mas que está num preço muito bacana? Então, o importante, por exemplo, no inverno. Se você comprou muitos shortinhos estampados ou peças coloridas, você pode usar eles como ponto de luz nos looks de inverno. Que vem uns tons um pouco mais fechados. Misturar, por exemplo, um shortinho de cor com um tricôzinho, que é a cara do inverno. Então agora, pra gente visualizar isso melhor, a gente vai montar alguns looks. Gente, de cara já gostei do primeiro look. Olha isso, é aquilo que você falou, né? Brincar um pouquinho com as cores. É isso aí. O shortinho colorido, a camisa jeans, que são peças corindas pro ano inteiro. E assim, eu achei legal, por exemplo, essa peça aqui, ela tem uma estampa bem floral, bem colorida, mas o jeans quebra. É isso aí, ela dá uma diferenciada na tão tradicional camisa jeans. Agora uma coisa legal também de falar, né, Gabi? Por exemplo, isso aqui é totalmente o meu estilo. Gente, eu adoro shortinho, eu adoro tudo. Então eu vou usar com certeza. Você tem que olhar o seu estilo na hora de comprar, pensar. É isso aí, é usar aquilo que combina com você, com a sua personalidade. Peguei todas as dicas da Gabi e montei esse look aqui. Agora eu quero saber se tá aprovado. E aí? Aprovadíssimo, adorei. Você usou uma peça estampada, com uma estampa super vibrante, e colocou um tricô, que é o queridinho dessa estação e que veio pra ficar. E o bacana é que esse tom vai servir de ponto de luz na próxima estação, nas produções de inverno. E esse terceiro look aqui? Bom, ele foi bem pensado mesmo na praticidade do dia a dia. Sabe aqueles dias que a gente acorda e não sabe o que usar? Coloca um vestido longo e pronto. Tá linda e super à vontade. Então assim, é uma peça realmente que toda mulher tem, adora e dá pra usar o ano inteiro. Gente, é compra certa, viu? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e comprem consciente. Na semana que vem eu te espero com novas dicas. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho